Toda música tem uma história pra contar. E todo mundo tem uma música que fez história em sua vida. Vamos contar e ouvir essas histórias juntos? Próximo sábado, depois do Jornal Hoje, Um programa especial pra refletir questões femininas na maternidade. Ou mesmo quando você planeja, você não tá preparado pra ser mãe. Minha mãe, ela era dura em relação a isso. Ela não criava, ela não protegia, ela não guardava, ela não passava a mão na cabeça. Celebrar a vida, a música e as mães. Mãe tem sempre que ter essa missão de ensinar, transmitir sempre algo pro seu filho, né? Próximo sábado, ouvindo música, contando história.